Bem, boa tarde meninas e meninas e aqui estou eu para fazer uma receitinha de massa de receós eu tenho ela já no receós de galinha, mas as pessoas e tuas querem procurar assim isto é a minha massa, há massas, antigamente eu fazia a massa só com farinha agora o semelonha, que é aquele milho amarelo, que se usa, é que aí é dado o nome de semelonha aqui tenho um litro de água, vou deitar 300 de manteiga vocês podem até deitar 400, que o direito é 400, mas muitas vezes a massa fica mal para trabalhar vou deitar uma colherinha, mal cheia, rasa, sala e vou deixar, já pôs água para ver para despachar o voeiro, vocês sabem que muitas vezes o vídeo de mora e ninguém tem cachorro dos voeiros, passam a publicidade toda, o canal vai descendo, vocês sabem disso não vale a pena a gente fazer vídeos grandes, porque as pessoas aborrecem-se de ver, é normal e eu quando quero aprender uma coisa, eu vejo, mas eu sei que esse é trono de andar a ver vídeos grandes a manteiga está derretida, está uma ver, para que esteja toda derretida, este aqui já está praticamente derretida e eu vou juntar, deixar ferver, levantar a fervor, porque baixei, levanta a fervor só um instante e vou deixar a semelinha e a carinha, tudo de uma vez, rápido, se cair, este processo é rápido cozem como se fosse uma massa de patachou, como se faz perfeitura alas, sonhos, isto é tudo o mesmo processo são moças de patachou, que a gente chama, quando se está em pestelaria a prender, isto é tudo a mesma coisa só que esta, eu gosto de atear a semelinha, quando vamos a fervor, ela feita pequinha o que se faz, não feita um papel em todos, pode-se deixar um pedaço e eles continuam uns sequinhos, gostosos até a nível de gosto, ficam mais gostosos, cozem bem, nem terem ela croa, muitas vezes também as massas ficam molas e difíceis de trabalhar, porque saíram do forno, ela tem que estar toda a despegar, para estar bem gostosa pronto, já está, estão a ver que ela está toda a despegar, já está pronto, e vai a refaceira, acima de uma mesa, vou colocar ela na minha mesa e a seguir, eu vou meter ela um pedacinho pode-se trabalhar com mal, como também se pode meter um pedacinho na batedeira, para ela ficar mais ligada o processo de trabalho é muito mais rápido, e vocês já sabem que eu agora evito, a todo custo, trabalhar as minhas massas todas com a mão, porque já tenho o braço todo cheado, está o braço que por enquanto não posso reclamar estou a fazer tudo direto, mas se voltar, eu nem quero arrebentar o que, a gente não deve arrebentar o que os outros se arranjaram não é, e então eu teiro, a parte de trabalho a mão, e meto nas batedeiras, tenho a grande e a pequenina que dá uma ajuda em uma arma, e a gente tem que poupar a nossa saúde, que já não sou nenhuma menina até já vai a massa, já faça eu, se vocês trabalharem ela com as mãos, vocês tem que trabalhar ela muito bem até a unirem ela bem, e eu vou meter ela aqui na nossa batedeira, ainda vai ficar mais bem, bem trabalhada vou trabalhar a meia, metade cada vez, com a racaeta, vou meter ela aqui toda, vou meter a mesa bem vão a ver que nada frega e vou continuar com os porço essa, mais duas vezes, porque é bem amedinha, e já está bem, já estequei a massa, e este cortante miniatura tem o cortante, senão vocês procuram uma taça, uma chávena para fazerem os cortantes, e vão colocando sempre, o restante da massa e vão juntando, pegam mesmo com água até então um pedacinho de água, e vou fazer miniaturas, isto é para uma festainha, portanto não é preciso ser grande e até aí o tanto cheio de camarão fazem isto, e vamos ver a profissão que vai ficar o nosso receio nunca esquecer a água, água ou ovo, mas isto, como eu já disse a vocês, a crazy dos ovos está mal, pronto, estão a ver, pronto, e assim, depois, olha ali eu, querem congelar estes, por acaso, já vão ser congelados, ainda vão ser panados, passam eles por farinha, ovo e pão ralado ou se não quiserem passar pela farinha, deitam só o ovo, batem o ovo, ou às vezes só faço com claras e um tassinho de água, um tassinho de sal, para aproveitar as claras das pastéis de nata agora, agora no momento não tem nada, vou fazer com o ovo, mas se não é fazer só com claras e passam, pão ralado, e lá vão a congelar, depois de congelada, óleo bem quente, e na hora que precisem é só retirar e fratear e já está, com o nosso receio as maniaturas bem, as nossas receio as estão prontas de sentir-te-á-la aquela quantidade de água, que estão a ver pequenas, maniaturas aqui tem um tassinho de água com quatro ovos e eu vou começar a panar-los isto é bom a duas pessoas, mas isto é só para filmar a cegueira manda vai vir às horas isto é bom, é uns aqui isto é um pão ralado especial não é igual aquele que rala lenha máquina e esta gente compra já uns sacos de pão ralado é que é um mais grosso mas quando se taco muito fica mais crespo pronto segui vou levar a congelar e já está até já e a nossa receio as maniaturas estão prontos fazer um suetile com maio noés não está sem dália e até o caco moeira beijinhos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá